Bom dia, bom dia! Olha o que nós temos aqui, ó, pro ano de 2018. Que legal, né? Bem na hora, gente! Bem na hora está chegando! Feliz ano novo! Feliz ano novo pra todo mundo, que bom! O ano de 2017 foi embora, estamos começando o ano novo, 2018, gente! Olha que bom! Espero que você esteja com a gente, com toda a nossa equipe do Bem na Hora, que o Bem na Hora esteja sempre repleto, sempre abençoado com o nosso esquadrão do bem, sabe? Porque começou o ano muito bem, começou o ano muito bem, pode ter certeza disso. A gente entra em um ano sempre desejando o melhor, tá bom? E a partir de hoje, teremos um ano inteiro de novas oportunidades. 365 dias pra gente agradecer a Deus e buscar o melhor pra nossa vida. Hoje é o primeiro Bem na Hora do Ano! Que felicidade poder estar aqui com você! A nossa produção está preparando reportagens maravilhosas para começarmos 2018 com tudo, com tudo. Em breve, vamos trazer histórias inéditas pra você. Mas enquanto isso, vamos relembrar as reportagens que já passaram por aqui no ano passado. Olha só, a gente já fala do ano passado como se faz assim um tempo todo, né? Hoje nós vamos falar de uma instituição que eu tenho orgulho de mostrar aqui no Bem na Hora. É o Hospital Ritinha Prats. Uma instituição que foi criada para amparar pessoas com algum tipo de deficiência. O hospital que fica aqui em Araçatuba existe há mais de 40 anos. E hoje eu vou te mostrar como tudo começou. Como o Ritinha Prats foi fundado. Ok? Já sentou no sofá? Já? Se estiver preparando o almoço de Ano Novo, dá uma pausinha. É! E venha acompanhar essa reportagem comigo, porque vale a pena. A partir de agora você vai saber como uma história que existe há 40 anos foi escrita. Conheça um pouco mais sobre a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats. Vamos lá! Hoje nós estamos na Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prats. Uma instituição sem fins lucrativos que em 2017 completa 40 anos aqui em Araçatuba. E que cuida de pacientes com problemas neurológicos. Cuidando da saúde e também da parte de inclusão social. E hoje nós vamos conhecer esse trabalho tão bonito. Na segunda metade da década de 90, a entidade foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como unidade hospitalar. E conta atualmente com 60 pacientes internos. Mas para chegar a esse patamar de atendimento, a batalha foi intensa. E essa história de tanto tempo começou com o seu José, que tem um filho com paralisia cerebral. É isso mesmo, seu José? É isso mesmo. Eu estava na minha casa quando o seu Epido Pedroso foi em casa e sentou comigo e levou essa proposta. de nós fazer uma casa nesse sentido, para atender os nossos filhos. Porque ele tem um filho, que é neto dele, mas ele considera como filho mesmo. E eu que tenho o Carlinho, meu filho também. Na época o Carlinho tinha quantos anos? O senhor lembra? Tinha 4 anos. Ele está com 44, tinha 4 anos. Eu falei para ele que aceitava. Porque ele falou, olha, quando nós faltarmos, nós deixar nossos filhos amparados. Tanto ele, como outras crianças que a gente vê por aí. E eu falei, tudo bem. E ele tinha o filho com o mesmo problema do Carlinho. Com o mesmo problema, o Everardo, que está aqui até hoje, que tem 49 anos. Na hora, o seu Epido chorou até comigo. Ele ficou emocionado. Emocionado. Eu falei, mas por quê? Porque eu andei a cidade quase toda e andei por aí e o pessoal não aceitava. Dizia que achava que não ia para frente a casa. Mas eu cheguei aqui e você deu o sim. Eu achei muito importante isso aí. Porque é isso que eu estava precisando. Aí a dona Alice Pratos, que é uma da diretoria também, pediu que se a gente homenageasse a mãe dela com o nome da casa, que ela daria todos os bens dela quando ela falecesse. E assim nós aceitamos. A diretoria toda aceitou, porque eu acho que era importante. E é o que nós precisávamos. Por isso que ficou esse nome, então, Ritinha Pratos. Por isso que foi colocado, Ritinha Pratos. O amigo de seu José, o Epido, aquele que se emocionou com a iniciativa de fundar a associação, já morreu. Mas o sonho dele de ter um espaço para o filho se concretizou. A conquista é motivo de muita alegria para seu José, que acompanha até hoje o crescimento da unidade. Nós começamos com quatro crianças. Hoje nós estamos com 60 leitos aí. Foi uma luta muito grande. Depois conseguimos, através da CIDA, minha menina conseguiu, o Ministério da Saúde, para 20 leitos. E esses 20 leitos colocaram 20 crianças. Depois, com mais uma luta muito grande, com mais 20, foi para 40. Depois, mais uma luta, uma nova luta, foi para 60. E agora estamos com uma luta muito grande para chegar aos 80. Além dos pacientes internos, também são feitos atendimentos por meio do centro especializado em reabilitação a pessoas com deficiência física, auditiva e visual. Hoje, a Associação de Amparo Excepcional Ritinha Prats abriu um pouco o leque, no sentido de que, no início, foi uma atuação apenas na área hospitalar. E hoje nós temos, então, o centro especializado em reabilitação, que é o SER, que trabalha, então, com a parte ambulatorial, onde todos os usuários são agendados por horário e temos, então, as três modalidades, que é a auditiva, física e a visual. Eles vêm, então, por horário marcado e vão para casa. Diferente do ambiente hospitalar, eles permanecem na instituição internados, por essa internação de longa permanência, por eles demandarem mais cuidados específicos e existe a demanda da fila de espera, porque a vaga só existe quando há um óbito. E, graças a Deus, os nossos usuários têm uma qualidade de vida bacana, o que os faz viver muito mais tempo. Para o sorriso no rosto dos pacientes continuar só mesmo com a solidariedade das pessoas, A multiplicação do bem não pode ter fim. O que for de melhor para os nossos usuários, nós temos aí planejado, mas precisamos arrumar meios para a execução desses projetos. Só realmente trabalho no Ritinha Prats quem tem muito amor, quem tem muito afeto para trocar, para oferecer e para receber. Porque, às vezes, nós pensamos que aqui nós vamos dar muito e penso que, ao contrário, muitas vezes nós recebemos muito mais do que nós oferecemos. Que história bonita, né? Em pensar que tudo essa estrutura só foi possível por conta do sonho de pais que queriam o melhor para os seus filhos e que hoje proporcionam o melhor para os filhos de outros pais. E agora nós vamos conhecer quem são as famílias dos pacientes que fazem tratamento do Ritinha Prats. Pessoas que têm um papel fundamental para a evolução desses pacientes. Veja só. Família. No dicionário é possível encontrar definições como conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos eventuais descendentes. Mas, aqui no Ritinha Prats, esse significado ganha proporção ainda maior que une sentimentos como amor, dedicação e carinho. A Associação de Amparo ao Excepcional existe há 40 anos e atende 60 pacientes internos com problemas neurológicos. A maioria deles com histórias semelhantes e o convívio familiar acaba fazendo parte desse tratamento. A Darcy é irmã do Jair, que é paciente aqui no Ritinha Prats há mais ou menos 11 anos. Como que o seu Jair chegou até aqui? O Jair chegou aqui porque o meu pai faleceu já há muitos anos e quem cuidava dele era a minha mãe. E a minha mãe faleceu com 90 anos e 7 meses cuidando dele, mas ele era assim, muito agressivo. A gente não sabia como tratá-lo mesmo em casa, assim, sabe? Ele era muito agressivo, ele dava muito trabalho mesmo. E coincidiu, graças a Deus, assim que minha mãe faleceu, meus irmãos já começaram a procurar um lugar, mas que fosse um lugar muito bom pra ele, né? E ele estava com uma pneumonia muito séria e ele foi chamado pra vir pra fazer uma avaliação. E chegando aqui, como ele já estava com a pneumonia, então já tinha uma vaga, então ele ficou. E foi uma bênção pra ele. Nem precisa dizer que Jair é o xodó da Darcy. Deixá-lo aqui no hospital, aos cuidados dos profissionais, foi um gesto de amor. Se fosse possível, ele ficaria comigo. Porque eu o amo demais. Então, é como eu falo assim, pra ele é muito bom mesmo, talvez, assim, com o recurso que tem aqui, que a gente não teria na nossa casa, né? Não sei o que teria, assim, acontecido com ele já. Porque aqui, meu Deus, a gente vem aqui, eu fico o dia todo, eu vejo a maravilha que é isso aqui. E lá em Berigui, eu comento muito, não parece que você está num hospital, parece que você está num hotel. Porque realmente isso aqui parece um hotel, esse hospital. Maravilhoso. Já a Elisângela, gente, ela é mãe do Cristiano, que está aqui há sete anos, e que foi diagnosticado com paralisia cerebral, né? E esse diagnóstico veio muito cedo, né? Veio. Um dia depois que ele nasceu, ele teve duas paradas cardiorrespiratórias, então faltou oxigênio no cérebro, né? E foi diagnosticado com paralisia cerebral. E como que foi, quando você descobriu isso, como que foi lidar com isso? Era teu primeiro filho ou não? Foi bem difícil, não. Foi meu segundo filho. Foi bem difícil, porque eu não tinha muito entendimento, né? Era muito leiga no assunto, e não sabia o que me esperava pra frente ali. Mas, o amor, ele é maior, e a gente agarra e segue em frente. E você se emociona, assim, pra falar por quê? Porque o Cris foi uma lição de vida pra mim. E aí, você não só trouxe ele pra cá, mas também conseguiu um emprego aqui, pra ficar pertinho dele. Conta essa história. O Nil útil é o agradável. Eu vim pra cá com ele e ficava o dia inteiro, né? E um pouquinho a parte emocional, um pouco abalada, né? Foi que aí que eles tiveram a ideia, né? Sugeriu de fazer uma experiência, né? Eu trabalhando. E foi aí que eu fui melhorando, né? Minha autoestima. Foi melhorando mais a parte emocional, né? Descobri o conforto que meu filho tinha aqui, que ele não tinha na minha casa, né? Eu tava sendo egoísta, né? De não proporcionar isso pra ele. Porque aqui ele tem todo o conforto, todo o atendimento que ele necessita. Então, foi pra melhora dele. O cuidado da equipe de profissionais deixa a Elisângela tranquila, com a certeza de que ele está recebendo o melhor atendimento. Aqui é uma equipe multidisciplinar, né? Selecionada. Então, pra mim, isso foi um presente de Deus na minha vida. Meu filho está aqui sendo cuidado pelo hospital. E você me falou que houve uma dificuldade muito grande, né? No começo, né? Pra lidar com tudo isso. O que você diria hoje, pras famílias que hoje estão passando por momentos difíceis como esse? Eu diria, sim, que é só ter garra e não desistir. Correr atrás dos recursos que existem pra melhoria do paciente. Então, é... não desistir jamais. Sempre ter todo o cuidado e atenção. A família é, com certeza, uma peça muito importante no tratamento dos pacientes. A Daniele, que é a administradora aqui do hospital, vai falar um pouquinho melhor sobre esse assunto com a gente. Daniele, sempre foi assim? Sempre foi importante a família? Sim. Na verdade, a instituição começou com o trabalho de duas famílias. Então, esse sempre foi um valor aqui do Ritinha Prates. E hoje nós tentamos sempre trabalhar nesse sentido de trazer as famílias. Pois nós entendemos que o afeto, o vínculo familiar, é um diferencial para os nossos usuários. Nem todos os pacientes recebem visitas. Por isso, os funcionários também se tornam parte da família. Infelizmente, nós temos casos de abandono. 100% de abandono, né? De uma situação onde a família não mais faz nenhum tipo de contato, não mantém nenhum tipo de vínculo. Então, como os nossos usuários moram conosco, nós passamos a ter esse carinho, passamos a desenvolver esse vínculo, que é muito importante para eles. E não importa o grau de parentesco, o carinho se estende por todos os lados. A Andréia é tia do Pedro, que é paciente aqui há mais ou menos três meses. E ela, junto com o filho, o Pietro, estão sempre aqui visitando o Pedro. Me fala um pouquinho desse amor, desse carinho que você sente pelo Pedro. É, o Pedro, na verdade, eu acho que era para ter sido filho meu, né? Porque desde que nasceu, eu sempre estou pertinho, sempre com esse amor, com esse carinho, com esse tratamento. E depois do que aconteceu, é uma dificuldade muito grande para as famílias estarem vivendo em casa. Tanto na parte de banho, de alimentação e de adquirir também tudo o que eles precisam, né? É uma dificuldade muito grande porque a gente não recebe o que o paciente teria direito por ler. E se a definição de família pudesse ser resumida em uma palavra, amor é a que se encaixaria melhor. Gente, como eu admiro essas famílias, um abraço em todos vocês, viu? São pessoas especiais, como costumamos dizer. Um filho especial é dado a famílias especiais. Parabéns também aos funcionários da instituição. Vocês continuem agora nesse novo ano, sempre fazendo esse papel fantástico que vocês fazem, tá bem? Palmas para eles, Zoran, palmas, palmas para eles. Eles merecem, eles merecem. Um grande ano de 2018 para vocês todos. Eu volto daqui a pouquinho para te mostrar quem são as pessoas que fazem parte do Esquadrão do Bem do Ritinha Prades. São pessoas abençoadas que trabalham como voluntários do hospital. Já, já eu volto. Bom, gente, estamos de volta. Tem gente que falou assim, ah, o ano que vem eu vou acertar aquela dívida aí com você. Chegou o ano novo, viu? Chegou o novo ano. Tem gente que fala assim, ah, não, quando começar o ano, pode ter certeza que eu vou parar de fumar. Então, aproveite para parar. Viu? É uma dica que nós vamos dar para você aí, tá? Gente, 2018, estamos no primeiro dia do ano. E hoje nós estamos falando sobre a associação de amparo ao excepcional Ritinha Prades. Gente, para quem não sabe, dentro do hospital existe o Esquadrão do Bem, é, que faz toda a diferença na vida dos 60 pacientes que recebem os cuidados da instituição. São os voluntários, pessoas comuns que mesmo sem ganhar salários, doam amor e parte do tempo. Veja que exemplos lindos. Nós voltamos aqui à associação de amparo ao excepcional Ritinha Prades em Aracatuba com uma missão muito especial, mostrar o Esquadrão do Bem. Quem participa desse grupo doa amor, carinho, tempo e dedicação, e tudo de forma voluntária, sem pedir nada em troca. Vamos acompanhar? O hospital que atende pacientes com problemas neurológicos já existe há 40 anos e durante todo esse tempo vem contando não só com a equipe de profissionais, mas também com a ajuda de voluntários. Começamos conhecendo os mais velhos da casa. Eronis e Maria estão nesta lista. Basta ver a dedicação das duas para entender que aqui não tem espaço para preguiça quando é momento de fazer o bem. A Eronis está entre as voluntárias mais antigas aqui do Ritinha Prades e tudo começou com uma visita, foi isso? Sim. Como que foi? Eu vim fazer uma visita com um casal de tios meus, que inclusive já são até falecidos, o tio Paulo. E eu cheguei aqui, eu achei muito lindo, sabe, de ver aquelas crianças aqui, achei, foi uma coisa que tocou meu coração assim, de início. Eu entrei e já senti um amor imenso por aquelas crianças e quis fazer alguma coisa. E eu comecei a trabalhar, eu vinha todas as terças e quinta-feiras, de manhã. Eu vinha às sete horas da manhã, ficava até as onze. Aí depois a saúde proibiu, falou que não podia, porque eu não tinha o curso de enfermagem. Aí ela falou, Eronis, você vai ter que fazer o curso para lidar com as crianças. Eu falei, não, eu não quero ser funcionária da casa, eu quero continuar assim, trabalhando de voluntária. Aí o que eu posso fazer de outra coisa? Outra coisa, ela falou, o que você sabe fazer? Você sabe costurar? Eu falei, eu sei costurar, sei bordar, essas coisas dentro de zona de casa. Ela falou, então, costura, tem muito. Aí eu comecei a trabalhar na costura e eu costurei muitos anos, muito tempo. Eu perdi assim, não sei quantos anos. Eu vinha toda terça, toda quinta-feira. A Maria também está aqui há bastante tempo e a história dela é um pouco diferente, porque você se aposentou, é isso mesmo, do seu trabalho e decidiu fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. É, quando eu me aposentei, eu falei assim, agora eu tenho tempo disponível para ajudar alguma entidade, alguma instituição, eu vou me oferecer para alguma. E aí, como eu conhecia várias instituições da cidade, eu me ofereci aqui no Rio Tia Prato. Eu cheguei, sabe assim, já participava das promoções que eles faziam, como convidada. Só que aí, como eu aposentei, agora eu fiquei disponível para trabalhar mesmo, para ajudar a instituição. Toda ajuda é bem-vinda. Além dos 60 pacientes internos, também existe o Centro Especializado em Reabilitação, que atende pessoas com diferentes tipos de deficiência, como auditiva e visual. A área de abrangência da associação inclui mais de 40 municípios da região. E cuidar de toda essa estrutura requer várias doses. De solidariedade. O Dimas também está aqui na casa há quase 20 anos e começou como? Eu comecei através de conhecer uma pessoa muito especial aqui nessa casa, que foi a dona Alice da Silva Prats. E ela pediu para que eu viesse fazer uma visita. Eu vim, visitei, gostei muito e estou aqui até hoje. Trabalhar sem receber remuneração financeira, mas ganhar em dobro aquilo que foi doado. Assim segue o grupo do Esquadrão do Bem. Mesmo sem nenhuma pretensão, a retribuição não tem prazo de validade. Cada dia que eu vou no lugar que eu faço alguma coisa, eu saio mais assim agrandecida e agradecida por eu ter tido a oportunidade de ajudar. Eu acho que quem ganha mais é quem ajuda do que quem é ajudar. E para esse grupo aqui não existe tristeza. Eu estou com os Doutores do Humor, esse grupo que adora divertir a galera aqui no Ritinha Prats. É isso mesmo? Isso mesmo. A gente está aqui trabalhando com um trabalho voluntário com eles desde 2011. E uma vez ao mês, todo quarto e sábado do mês, a gente faz visita para o pessoal aqui, que são os nossos amigos. Nos bastidores, na hora de cuidar da maquiagem e do figurino, a gente percebe que o nome do grupo combina muito bem com essa turminha. O humor vem sempre em primeiro lugar por aqui. Apresenta então a galera para a gente. Vou apresentar. Dá licença. Com licença, essa aqui é a doutora Fotolinda, que ela é fotógrafa. Ela só esqueceu a máquina dela. Mas ela é normal, a palhaça esquece mesmo. Essa aqui é a nossa doutora Pipoca, que faz parte também da nossa diretoria. Esse é o nosso doutor. Como se chama o doutor? Se apresenta. Doutor Lino. E essa é a nossa doutora? Ih! Essa é a mais aparecida. Baixa, baixa. Calma. Olha. Ela devia chamar aparecidinha. Olha o braço da moça. Desculpa, gente. Ela é normal assim. É no contato deles com os pacientes que fica claro que o sorriso é mais que um combustível para o palhaço. Recompensa que não tem preço. Não precisa se expressar em palavras. Por meio do olhar, é possível perceber que o pessoal aqui está se divertindo. Aê! Para a solidariedade continuar fazendo os sorrisos, é preciso que mais pessoas se unam a essa corrente do bem. Com certeza. A gente sai daqui assim muito feliz. E aqui o Ritinha Praça é um lugar que a gente tem um carinho especial, porque foi o primeiro local que a gente fez esse trabalho voluntário. E não importa a habilidade que o voluntário possui, em todas as áreas tem sempre um jeito de fazer o bem. Nós temos trabalho sobrando, seja de forma direta com os nossos usuários ou de forma indireta. Muitas vezes algumas pessoas falam, poxa, eu não sei se eu consigo lidar com o paciente, então eu gostaria de outro trabalho. Não tem problema. Nós temos de sobra aqui para encaixar quem tiver interesse. Como é bom começar o primeiro dia do ano assim, né? Parabéns a todos os voluntários do Hospital Ritinha Prates. O trabalho de vocês é extraordinário. Que possa continuar assim sempre. Parabéns mais uma vez. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Nesse primeiro dia do ano, eis o começo de um novo ciclo. Novos tempos, novos ventos. É hora de renovar os votos, os sonhos, as vontades, os desejos. Um novo ano é a oportunidade de reciclagem ao corpo, à alma e ao coração. Então, feliz 2018 de toda a equipe do nosso Bem na Hora. Viu, gente? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais Bem na Hora. Eu te espero às 11 horas da manhã. Um abraço, bom dia, feliz ano novo! Todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Oh, marcas no que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce, novo em cada amanhecer.